TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Salve Maria Imaculada, querido irmão e querida irmã. Estamos iniciando o programa no coração de Jesus, através e a intercessão do Imaculado Coração de Maria. Hoje, sexta-feira, é dia de louvar, de honrar, de colocar mais uma vez o Senhor aonde Ele merece, no trono do nosso coração. Fazemos muitas novenas, também muitas venerações e adoração somente a Jesus Cristo, que é Deus. E o verdadeiro orador, o verdadeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, procura conhecer a pessoa de Jesus intimamente. Quem é Ele, o que Ele fez, por que eu adoro Jesus Cristo, por que eu o amo, o que Ele fez por mim, para eu ser, vamos dizer assim, alguém, alguém que quer ser seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, que quer seguir os seus passos. Nós cantamos, né, o início deste programa, né, que realmente Jesus é o Senhor, que Ele nos ama, que Ele nos conhece, que Ele sabe quem somos nós e Ele conhece também a nossa história, não viemos por acaso a este mundo. Nós é que vamos aprendendo dia a dia quem nós somos, o que o Senhor quer de nós, quais são as nossas capacidades, as nossas habilidades, os dons que Deus vai atribuindo, vai dando com o passar do tempo, conforme também nós vamos pedindo. E as nossas dificuldades, né, nossos problemas, nossas fraquezas. E aí nós vamos aprendendo que Jesus não faz acepção de pessoas, que a chuva cai sobre bons e maus, que o sol, ele vem, né, aquecer sobre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. É um processo a vida do ser humano, né, em busca da felicidade que é o Senhor. E isso nós chamamos de conversão, de mudança de vida. Por isso que na nossa vida nada é por acaso, tudo tem um motivo de ser. E por isso eu convido você agora para que prepare aí na sua casa o seu altar, né, com a vela, com a água, com os objetos que você gostaria que fossem abençoados. E também vá mandando as suas intenções aqui para a TV Imaculada, né. Temos dois números de telefone que você possa, né, agora entrar em contato, 3349-2358 e no celular 99347-0532. Que nós possamos, assim, durante este momento, esta tarde, né, de louvor, né, de pedir principalmente a Deus a graça da nossa conversão. De não duvidar da presença de Deus na vida de cada um de nós, sabendo que Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade e nem da sua história e da sua vida. Por isso que nós temos, né, que ser semelhantes a Jesus Cristo, né, procurar rezar, amar, procurar, né, nos colocar sempre a serviço, porque Jesus, Ele mesmo disse, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate de muitos. Só que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos e nem sabemos como fazer isso. E por isso nós precisamos do apostolado da oração, né, precisamos das pastorais, precisamos da igreja, dos sacramentos, para que a gente possa, novamente, configurar a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus através do Imaculado Coração de Maria. Convido você agora, neste instante, para nós agradecer ao Senhor por esta semana, né, que nós já estamos praticamente encerrando, né, vamos agradecer pelo dom da vida, por tudo que nos aconteceu, e sabermos que a grande graça que nós precisamos é o discernimento, né, o que difere um cristão de uma pessoa que não é cristã, ou que não tem fé, é o discernimento, saber interpretar os sinais dos tempos, como nós vamos ouvir hoje no Evangelho, né, para que nós possamos ver a mão de Deus em tudo, até mesmo no próprio sofrimento, que muitas vezes nós não queremos e não aceitamos em nossas vidas, né. E o sofrimento é também uma bênção de Deus, é para a nossa conversão, não é um castigo de Deus. O castigo será se nós blasfemarmos, reclamarmos, murmurarmos, se nós, né, nos rebelarmos contra Deus, e procurar saciar a nossa vontade e buscar a felicidade nas coisas do mundo. Aí vamos cair no pecado e o salário do pecado é a morte. E para que o homem não se destrua, para que o homem não acabe se autocondenando, Deus interfere com acontecimentos, porque Ele é um Pai, né, um Pai que nos ama, e se o Senhor precisar mover montanhas, rios, mares, o universo inteiro, para salvar você, Ele fará isso, porque Ele deu a própria vida para nos resgatar, para nos levar de volta ao céu. Por isso eu convido você agora a juntos fazermos o oferecimento diário, agradecer a Deus pelo dom da vida, da nossa história, né, dos acontecimentos do dia a dia, e que mesmo nós passando pelo vale da aridez, da dor, né, pelo vale muitas vezes da inveja, dos ciúmes, da perseguição, da rejeição, de faltar alguma coisa em nossa casa, alimento, né, o vestuário, ou até mesmo um bom emprego, um bom salário, passarmos por uma situação de doença, de um problema, por exemplo, de relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com um amigo, ou na escola, ou no trabalho, enfim, que nós possamos oferecer esta dor, esta angústia, esta preocupação agora pela purificação dos nossos pecados, pela nossa conversão, para que nós possamos, né, aprofundar a nossa intimidade com o Senhor, para que nós possamos realmente, né, aperfeiçoar a nossa fé, purificá-la, assim como o ouro é purificado no fogo, o cristão é purificado com os acontecimentos do dia a dia, em especial aqueles que o fazem sofrer, né, não porque Deus está nos castigando, não porque Deus está nos punindo, não porque Deus não nos ama, mas porque se faz necessário para que possa ser lapidado esse coração de pedra, muitas vezes que não ama, que é invejoso, né, que é vingativo, que vive competindo, que muitas vezes busca nas coisas criadas, aquilo que pode só achar no Senhor. Então, querido irmão e irmã, não fique envergonhado de si mesmo, porque Deus não tem envergonha de você, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, e o Senhor escolheu você, chamou você para você ser esse novo homem, esta nova mulher que nasce do alto, do Espírito Santo, e que está pronto para fazer a vontade de Deus. Oremos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união do coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja. Rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de outubro. Rezemos a fim de que todo o batizado seja engajado na evangelização, disponível para a missão através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho. Com nossa Arquidiocese, rezemos para que todos sejamos discípulos missionários, uma igreja em saída, caminhando decididamente ao encontro das pessoas mais abandonadas, material e existencialmente, para nela servirmos a Jesus, o Cristo Senhor, o Rei da nossa vida e da nossa história. Nós vamos agora fazer um canto, né? Vamos agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, preparar o nosso coração para esta maravilha que é Cristo e que habita em nós e que quer refletir através das nossas atitudes que o Senhor está conosco. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces, Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Estou aqui para o estúdio da TV Imaculada, os números 3349-2358-99347-0532. Quero deixar um grande abraço para as meninas lá do Instituto de Beleza Cerejeira, principalmente lá para a Dora, a Márcia, todas as meninas que trabalham e também as clientes que sempre estão lá e que nos cuidam com tanto carinho. Também lá para a Paróquia Imaculada do Coração de Maria, na Secretaria, a Ruth e o Michael, também para as meninas que fazem a limpeza, que cuidam da alimentação, que cuidam de toda a estrutura de higiene e limpeza, as nossas queridas irmãs, que cuidam com tanto amor e carinho dos nossos paroquianos. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, meu irmão e irmã, mas eu convido você para que nós possamos nos manter em oração e assim podermos fazer uma verdadeira adoração ao Sagrado Coração de Jesus. Senhor, eu sei que Tu me amas, 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 Aqui neste momento Tua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã A verdadeira devoção se faz a nosso Senhor Jesus Cristo E a devoção que mais agrada a Deus A que mais chega no profundo do coração Do próprio Senhor O seu sagrado coração de Jesus É a devoção de você e eu Configurar a nossa vida A vida de Cristo É nós procurarmos em tudo Fazer a vontade de Deus Para isso é preciso conhecer a pessoa de Jesus Conhecer os evangelhos Os escritos Os comentários Que se faz Sobre a pessoa de Jesus E o que o Senhor fez neste mundo Porque É uma fonte inesgotável O Senhor Ele nunca Deixou nós Sozinhos Mesmo antes da sua encarnação Deus agia Na história da humanidade Desde a sua criação Porque Todos procedemos de Deus Tudo que existe Neste mundo e no outro As coisas materiais e espirituais O universo Todo ele Provém de Deus E é Deus que o mantém Cientificamente é comprovado Que existe uma força extramundana Fora do universo Que mantém o universo em harmonia Interessante Porque cada pessoa Cada ser humano Cada um de nós É um universo Dentro de cada um Aonde somente o Espírito Santo Que conhece Sabe E prescruta O nosso coração Reza intensamente Por cada um de nós Junto ao Sagrado Coração de Jesus Para nos trazer as graças Que nós mais precisamos A verdadeira devoção É eu Fazer aquilo que Jesus Pediu Nos ensinou Mas mais que isso Fez Viveu Intensamente Como verdadeiro homem Sem deixar de ser Deus Nós possamos pedir ao Senhor Que tenhamos Este espírito De devoção De adoração De fazer com que A vida de cada um de nós Ao nos apresentar Na sociedade Nos lugares públicos Dentro da nossa casa No interior do nosso quarto Quando estivermos Sozinhos Em nossos pensamentos Sentimentos Que Possa ser O próprio Jesus Que esteja Refletindo Fazendo Vivendo Dentro de nós Que nós possamos Assim como São Paulo Dizer Hoje Já não sou eu mais Que vivo É Cristo Que vive Em mim Espírito Espírito Que desce Como um fogo Fogo Vem Vem Como em Pentecostes E enche-me De novo Espírito Espírito Que desce Como um fogo Fogo Vem Como em Pentecostes E enche-me De novo Vai deixando O Espírito Santo Agora Meu irmão e irmã Entrar na sua casa Na sua vida Em seu coração Vai dizendo Para o Senhor Como você se sente Nesse momento Como está A sua vida O seu matrimônio O seu trabalho Seus relacionamentos Não tenhas Não tenhas medo Não tenhas vergonhas Não Fujas Porque A única Pessoa Que você não poderá se esconder É de Deus Às vezes Fugimos de nós mesmos Às vezes Nos escondemos Na bebida Na comida Nas coisas materiais Na internet No WhatsApp da vida No Instagram No Face Enfim Nas coisas do mundo No time de futebol Na política Às vezes No esporte Nos prazeres da carne Na pescaria Sei lá Na praia Nas viagens Mas Do Senhor Nós não podemos Nos esconder E só vamos encontrar A paz Em nosso coração Quando nós Reconhecermos isso E falarmos Senhor Ajuda-me Assim como Pedro Quando estava afundando Gritou Senhor Socorre Estende a sua mão Estou afundando Afundando No meu orgulho No meu egoísmo Nos meus pecados Na minha falta de fé A minha falta de coragem Porque eu tenho medo Não acredito Muitas vezes Quando Aparece a tempestade Os problemas As dificuldades Eu esmoreço Ajude-me Senhor A caminhar Sobre as águas Da vida Vamos agora Rezar e pedir Por Michele Menezes Andrade Lá do universitário Ela está pedindo Saúde Para sua mãe Maria Rodrigues da Silva Que se encontra Entubada Também A Gleice Rocha Do centro-oeste Ela Pede pela sua família Seus filhos A Cake Eduardo Rocha Santana Raquel E Cauã Henrique Rocha Santana Também A Raquel Pede Para o seu esposo Richard Silva Raquel Também Por seu Matrimônio Também Pelo seu Aniversário Que é hoje E por sua mãe Pedindo Essas graças E essas bênçãos Também Por Rosineia Rocha E por uma causa Que está tramitando Na justiça E que tudo possa acontecer Segundo a vontade Do Senhor Também Temos outra intenção Que chegou agora aqui Da Ludmila Zarates Está pedindo Oração Para ela E para sua família Pelas paróquias Católicas Aqui de Campo Grande Do Mato Grosso do Sul Para que As pessoas Possam ter Esse encontro Pessoal Com Jesus Neste dia Neste final De semana Através Da Santa Missa Também A Joelma Do Jardim Tarumã Está pedindo Pela família Amorim Resseque Também Pela Doutora Cláudia E família Pela saúde Do Senhor Sutero Saúde De Nita Hugo Nágila Arthur Neuma Que é Também De Tarumã A Carmen Lúcia Da Copa Vila 2 Pede Por um livramento Por uma cura E ela tem A síndrome Do medo Do pânico Também Defesa para sua mãe Filhos e netos Por seu esposo Por uma bênção Em particular Também Segundo a defesa civil Se aproxima Um temporal Neste final de semana Aqui do Mato Grosso do Sul As pessoas estão com medo Estão assustadas Não tenhamos medo Confiamos em Deus Estejamos preparados Sejamos prudentes Estejamos atentos Vamos providenciar Uma boa lanterna Vamos providenciar alimentos Vamos providenciar aí Que a nossa casa esteja com as calhas bem limpas Onde há o escoamento de água Que esteja ali tudo limpinho Arrumadinho Que não esteja algum galho caindo Alguma árvore caindo Que nós mantenhamos a casa Praticamente assim Em momentos de chuva forte Quando começa a fechar o tempo Fechar bem a casa As portas As janelas Mas principalmente Que nós tenhamos Confiança em Deus Acender uma vela Rezar o Santo Terço Abrir a Sagrada Escritura Jogar água benta E confiar e saber que Nada Nem neste mundo E nem no outro Poderá nos separar do amor de Deus Tudo convém Para a nossa santificação Para a nossa purificação Para a nossa conversão Vamos Cantar ao Senhor agora Pedindo o Espírito Santo Para que nos conduza Para que nos ilumine Para que nos dê forças Para podermos vencer As batalhas Os desafios do dia a dia Cantemos Esse lugar é no Senhor 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 Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não me influenciam Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é no Senhor Senhor, que nós poderemos descansar Jesus, quando esteve aqui neste mundo Ele comentou, quando alguém falou Senhor, eu vou te seguir por onde fores E Jesus disse, olha, as raposas têm suas tocas Mas o Filho do Homem não tem nem sequer uma pedra Para repousar a sua cabeça Então, isso também é para nós cristãos Muitas vezes nós queremos, no final de semana Ficar de perna para o ar Comer, beber, dançar, festejar, balada Viagens E não é tempo para isso, meu irmão e irmã É tempo de combate É tempo de oração É tempo de nós repousarmos em Deus Vamos agora a um pequeno intervalo E no retorno faremos uma reflexão Do Evangelho do dia Este lugar é no Senhor Este lugar é no Senhor Este lugar é no Senhor Oh, esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo esperar de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Muito bem, querido irmão e irmã Vamos agora escutar o evangelho do dia Porque o Senhor nos disse O verdadeiro alimento é a palavra de Deus E nós precisamos nos alimentar Para que assim fortalecidos Vencermos as batalhas do dia a dia Podermos dizer não à tentação E sim a vontade do Senhor Hoje interessante também é dia que a igreja celebra a memória de João Paulo II O grande papa da modernidade Desse tempo contemporâneo Papa que abriu as portas da igreja Que levou tantos jovens, tantas famílias Tantas vocações, inclusive a minha Ao sacerdócio, ao coração de Jesus Então com a intercessão do nosso querido João Paulo II Santo João Paulo II Que dizia assim, né? Santo não é aquele que não comete pecado É aquele que combate todos os dias a tentação Mas se vier a pecar Arrepende-se Pede perdão Levanta a cabeça E continua a batalha do dia a dia Como São Paulo dizia Combatendo o bom combate O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Dizia ainda ao povo Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente Logo dizeis Aí vem chuva E assim sucete Quando vedes soprar o vento do sul Dizeis Haverá calor E assim acontece Hipócritas Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra Como pois não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora Quando fores com o teu adversário ao magistrado Faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho A fim de que ele não arraste ao juiz E o juiz te entregue ao executor E o executor te ponha na prisão Digo-te Não sairás dali Até pagares o último centavo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Essa leitura é bem propícia, né? Parece que Quando a gente escuta a palavra de Deus O Senhor, Ele fala conosco No dia de hoje, na vida de hoje para nós, né? Estamos passando por um tempo assim Interessante No mundo inteiro, né? Vulcões, furacões, tempestades Terremotos, desastres naturais Outros aí ocasionados Pela má administração do ser humano Dos bens materiais Enfim Hoje até, antes de vir para o programa Eu estava conversando com alguns colegas sacerdotes E está sendo aí falado muito hoje na internet Que neste final de semana Teremos uma grande tempestade aqui no Mato Grosso do Sul Alguns falam que é fake, outros não Mas a defesa civil está muito bem preparada Aliás, parabéns aos bombeiros, né? Aos hospitais, aos socorristas A polícia civil e militar Até ao exército que também trabalhou nesses dias aqui na nossa cidade Após a tempestade da última sexta-feira Que nós nem conseguimos terminar bem o programa, né? Porque apagou a luz Mas, enfim Quantas árvores caíram Quantos problemas E, pela grandiosidade Pelo tamanho que foi o estrago A cidade, ela não parou A nossa cidade Apesar de enfrentar ali a falta de luz De água De algumas ruas estarem interrompidas Algumas pessoas, né? Sofreram aí ferimentos Parece que houve até algumas mortes, né? Mas, pelo tamanho do estrago As consequências foram mínimas Porque a defesa civil agiu com muita rapidez Inclusive, muitos colegas bombeiros Que são nossos paroquianos Trabalharam na sexta-feira A noite toda Para poder estar a cidade no sábado Preparada para que todos os cidadãos Pudessem trafegar, andar Comercializar Ir aonde precisavam ir Mas, enfim O que eu queria falar É que Jesus nos diz isso As pessoas estavam preocupadas Em saber os sinais dos tempos E Jesus dizia assim Olha, você sabeis muito bem dizer Quando vai chover Quando vai fazer sol Quando vai vir uma tempestade ou não Aonde vai ser A hora que vai ser Agora estão até já falando sobre isso Como se o homem consegue controlar o tempo Engraçado essas coisas Mas, enfim O que Jesus quer dizer? Até vocês fazem muito bem essas coisas Falar mal dos outros Julgar os outros Jesus está querendo falar É isso, né? Fazer fofoca Fazer intriga Apontar o dedo Quer dizer Atirar pedra No telhado de vidro É muito fácil Quer dizer Jesus está dizendo assim Por que você vê A agulhinha O fiozinho Que está no olho do outro E não vê a trave A floresta amazônica Que está no seu rosto É isso que Jesus está querendo falar E aí Jesus vai dizer assim E vocês não sabem discernir A vida de vocês Falando para as pessoas Naquela época Dizendo assim Vocês não sabem interpretar Os porquês da vida Da história de vocês Esse é o nosso problema Essa é a nossa dificuldade Por isso que as pessoas Entram em depressão Murmuram Reclamam Afogam as mágoas na bebida Em outras coisas Porque não conseguem Fazer uma ligação Da sua vida Do dia a dia Como sendo uma palavra De Deus O que Deus quer nos dizer Com este coronavírus O que Deus quis nos dizer Com esta tempestade Da última sexta-feira O que o Senhor quis dizer Com esta doença Com este problema Até mesmo com este pecado Que de repente A gente cometeu O que Deus quis nos mostrar Com isso Que somos de repente Fracos Debes E porque não estamos preparados Não rezamos o suficiente Porque valorizamos mais As coisas do mundo Do que a de Deus Acabamos realmente Cedendo As coisas Que nós deveríamos Combater Com mais força Com mais oração Com mais fé Então é isso Que o Senhor está pedindo A cada um de nós hoje Nós possamos pedir ao Senhor Esta graça Nós vamos fazer um canto agora Pedindo a Deus Que nos dê esse espírito De fortaleza De ciência De discernimento E que nós possamos Dizer ao Senhor Obrigado Jesus E ajude-me Senhor A combater o bom combate Ajude-me Senhor A fugir da tentação Ajude-me Senhor A ser humilde A servir A perdoar Ajude-me Senhor Como disse Neste evangelho Ai daqueles que Morrerem Em pecado grave Principalmente o pecado De não amar E não perdoar As pessoas Que nos magoaram E também Não dar o perdão Aqueles que Nós Que nos magoaram E não perdoar Aqueles que nos magoaram Enfim Como diz o Pai Nosso Pai Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos os nossos inimigos Então vamos pedir a Deus Que tenhamos este coração De carne Né? Este coração Que muitas vezes É rebelde Que é fraco Mas que também Consegue Né? Pela graça de Deus Pelo Espírito Santo Reconhecer isso Perdoar E ser perdoado Cantemos Vem Vem Senhor Jesus O coração Já bate forte Eu te ver A tua graça Hoje eu quero receber Sem a benção Do Senhor Não sei viver Vem Vem Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho A te esperar Vem Vem Ó Santo De Israel Passar Também Neste Lugar É o Rei A nossa Frente Está É feliz Quem o Adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem aqui Tão perto Se deixa Encontrar Diante do Rei dos Reis Todos os joelhos Se dobrarão Agora nós vamos pedir a benção Do Rei dos Reis Sobre essas intenções Sobre as intenções Do seu coração Aqueles objetos Que você deixou aí no altar Da sua casa Para que o Senhor Agora mande o Espírito Santo E aquela graça Que você mais precisa Na sua vida Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Nós entregamos agora Senhor Estes irmãos e irmãs Que enviaram Suas solicitações Seus pedidos E agradecimentos Em especial Os que acompanham A programação da TV Imaculada E este programa No coração Do Seu Filho Jesus Cristo Abençoe Senhor As necessidades Do Teu povo E daqueles que mais Sofrem Nos hospitais Em casa Aqueles que não tem Emprego Não tem alimento Aqueles que estão Passando Pela verdadeira Necessidade Que é não ter Uma intimidade Com o Senhor Em sua vida Que desça a benção De Deus Sobre estes pedidos E aqueles que cada um Mais hoje necessita Em sua vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito bem Querido irmão e irmã Amanhã nós teremos Um grande evento Na Paróquia Imaculada Coração de Maria Estará aqui conosco O Astromar Aquele que deu início Aos acampamentos No Brasil E que hoje já se espalham Até mesmo no exterior Então faremos lá Um grande momento Com o Astromar Iniciando às 14 horas E também Este evento Vai perdurar Até às 18 horas Com a Santa Missa Quando então Vamos encerrar Com as graças de Deus Este evento Eu convido você Que é campista Que é do ASP Do Sênior Do Juvenil Aqueles que são Campistas Nas diversas paróquias Aqui de Campo Grande Do Estado Vamos participar Vamos reacenhar E entender a nossa fé Oremos Alto Detenham-se Toda maldade Todo perigo Todo desastre Detenham-se Todos os assaltos Todas as balas De bandidos Todas as tentações Detenham-se Todo inimigo Toda enfermidade Detenham-se Nossas paixões Desordenadas Pois o Sagrado Coração De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus Está comigo Vem a nós Vem a nós O vosso reino O Senhor Esteja convosco E Ele está no meio De nós E que Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Quem é esta que avança Como a aurora Temível como um exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando o caminho Aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito Resulta Em Deus